Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo e primeiramente quero falar pra vocês não tomarem um susto com a cor bizarra de ovo dessa barba aqui que a gente tá no processo de descoloração dela pra pintar ela de rosa conforme quem acompanhou aí as lives do TGA sabe que se não tivesse o The Ring eu falei que eu ia pintar a barba de rosa e eu perdi infelizmente e estou postando os status, amanhã acho que eu descolorei mais pra poder passar o rosa então vou deixar lá no Instagram, desgraceira toda, se você quiser me seguir lá ou no Twitter também estou atualizando por lá, tá? Enfim, indo pro assunto direto do vídeo agora cara, eu tô parecendo aqueles filtros de Instagram que te deixa velho, tá muito bizarro enfim, sem perder o foco saiu o Patch Notes, o Patch Notes não, saiu a atualização e o Patch Notes da versão 1.05 de Cyberpunk novas atualizações pro jogo, é uma lista gigante de correções de quests principalmente algumas correções ali de texturas de personagens de NPC e no PC parece que o maior problema que eu tô vendo é que parece que vão remover alguns mods pra evitar outros problemas por enquanto, não sei como é que vai ser essa questão de criar mods lá não acho que vai remover todos os mods, sim, uma pequena parte, tá? que usava essa feature que foi removida, algo assim eu não tenho certeza que eu não jogo muito no PC e nos consoles foram alguns probleminhas que foram corrigidos mas eu acredito que não melhorou a performance ainda eu quero trazer aqui um pouquinho pra gente jogar pra ver como é que tá ainda, se tá horrível né, pra mim eu acho que é pior porque eu saio do PS5 e ligo o PS4 Slim aqui o bagulho fica muito mais evidente pra mim e se por algum caso vocês não perceberem tanto é porque às vezes a placa de captura deixa um pouco mais suave e o que eu acabo vendo é bem pior do que vocês estão vendo tá, então a gente tá aqui perto das mox ali, né e vamos ver, vamos ver se os problemas ainda persistem eu acredito que sim, só pela essa tirada de câmera, ó a tirada de katana eu consigo sentir que ainda tá algo, tipo parece pra mim, né 27 FPS, ó travadinha, né ainda aqueles problemas de textura clássicos, né e o FPS pra mim é bem é bem abaixo, né me parece realmente tá rodando uns 27, 26 FPS, só aqui é, aqui aquela área das mox também, ó não teve mudanças ainda nas texturas, né isso é algo que eu acho que não vai corrigir, sinceramente tá, das texturas porque é muita coisa pra carregar mas se eles estabilizarem deixar algo mais fluido os FPS é, já ajudava, tá ligado ó eu entrei corrigi um monte de bug, mas muita coisa ainda tá vocês viram que eu tirei o NPC do carro simplesmente sem sem abrir a porta, né a porta não abriu é, vamos pra uma munição aqui cara, tá bem lagadinho, né parece que eles melhoraram os crashes no PS5 é uma coisa que eu tô tendo muito frequente são os crashes e parece que eles deram uma leve melhorada deixa eu dar uma ajustada no webcam aqui vamos só fazer uma uma fight aqui, né um lagzinho aqui pra descer nossa, a luta você sente mesmo o negócio isso porque é uma área mais fechadinha aqui, né o cara tá sem arma travou agora ele voltou a se mexer meu amigo cara você sai do PS5 pra jogar nisso aqui é bizonho esse aqui tá com o novo patch, tá guys no final aqui do vídeo eu vou mostrar pra vocês que tá com patch e é sem muitas melhorias evidentes pra mim eles corrigiram a princípio bugs de quest, né não tô conseguindo ah, consegui alterar a câmera nossa, demora muito alterar a câmera aqui eu fiquei apertando o botão ó tô apertando, ó ó não altera a câmera ó meu Deus ele demora muito alterar a câmera não alterou ainda, véi ó caraca, mano é bizonho é bizonho eu tô assustado o menu ele demora um pouco pra abrir isso aí pode ser questão realmente do HD né do PS4 mas o mapa eu até entendo que esse mapa ele é meio 3Dzão você tá ligado, né você pode até mudar ele pro 3D se eu não me engano mas como é que muda nem lembro como é que muda pro 3D aqui porque eu não uso essa função de deixar ele mais 3D mas ele poderia ser um mapa mais flat né em vez de 3D na versão do PS4 que aí pesaria menos talvez não sei vamos pro centro né vamos dirigindo pro centro que é pra gente ver como é que tá o esquema ali calma aí deixa eu abrir o mapa de novo não sei se eu marquei eu marquei eu marquei só pego o mesmo caminho aqui então vamos pro centro pra gente ver mas aí agora que eu saí e voltei ele saiu do modo de primeira pessoa no carro cara é muito bizonho eu passei direto porque eu sou apagado né o menu do rádio também leva um tempinho pra desligar nossa beleza é tudo assim cara tudo parece que você tá com input lag sabe você aperta um botão tipo do rádio ele demora um tempo a responder e tal aqui na cidade tá parece que tá um pouquinho melhor da última vez eu gravei aqui a noite ela parecia tá caindo pros 15 fps e aqui parece que tá uns 25 mas tá um pouco mais fluido quando eu joguei da última vez aqui é vamos vamos esperar aqui passar o tempo vamos colocar pra ficar de dia que de dia tem mais gente e a gente vai ver como é que tá o estado aqui 10 da manhã ficou um pouco mais baixo o fps aqui fica bem mais baixo esse trecho aqui realmente é bem problemático essas áreas aqui que tem mais gente eu não sei se vocês estão conseguindo perceber o que eu tô percebendo aqui porque é bem bizonho mas olha o negócio fica embaçado aqui parece que eu tô com miopia tudo bem isso é só um anúncio também vou implicar com isso mas enfim né essa área aqui já nem tanto ela fica um pouco mais fluida né quando você pega a arma parece que o lag piora a arma nossa minha arma pareceu um isqueiro ali vamos deixar a polícia vir só pra gente entrar em combate aqui antes de parar o vídeo é até que tipo parece que tá melhor aqui esse trecho da cidade que era bem precário né tá um pouco tá um pouco mais jogável né a gente tá tendo um combate um combate aqui no centro da cidade e tá conseguindo lidar sabe peraí tá assim guys deixa o menu principal pra vocês verem a versão que a gente tá jogando tá não consertaram muito os bugs pelos bugs que eu tinha tipo entrar em carro a porta continuar fechada bugs de carregamento você viu que o personagem meio que deu uma desligada ali na IA isso eu liguei aqui por oito minutos cara de jogo vocês conseguiram ver que tem muita bizarrice ainda pra um jogo aqui só pra mostrar aqui pra vocês a gente tá no patch já novo 1.05 então eu vou continuar atualizando a galera mas veredito é não não vale a pena ainda jogar nos Playstation Base PS4 Base e PS4 Slim provavelmente Xbox é a mesma coisa tá o mesmo problema não mudou muita coisa eles corrigiram foram alguns problemas de quests alguns probleminhas eu acho que de visual mas a experiência ainda tá horrorosa do jogo ainda tá horrorosa de jogar você pode jogar você vai se frustrar muito porque talvez você se acostume com o tempo mas você vai se frustrar muito porque é um jogo que parece que tem input lag alto entendeu você aperta um botão ele parece que demora a responder em questão de menu essas coisas no combate não tanto mas no menu então não ainda não vale a pena pra galera que pediu reembolso recomendo esperar e por mais que o jogo melhore recomendo uma promoção porque provavelmente vai ter promoção do jogo porque eles vão tentar resgatar de volta aquela galera que reembolsou então eles vão fazer promoções aguardem aí que talvez menos de um mês vai ter promoções talvez 30% cyberpunk vai melhorar aí o preço talvez você consiga por um bom preço mídia física talvez menor ainda então esperem porque eu acredito que vai cair bastante mas é isso aqui o vídeo tá queria deixar vocês atualizados por enquanto não vale a pena nos próximos updates a gente vai fazendo mais vídeos vai mostrando o que atualizou e a gente vai vendo até uma hora falar galera melhorou um pouquinho talvez vale a pena pegar uma promoção etc ou não porque eu também não gosto de apoiar essas práticas então se você preferir deixar pra lá e comprar outro jogo eu acho que também é uma boa opção mas eu fico por aqui grande beijo grande abraço é nóis beijo no popô e fui